oi meninos e meninas tudo bem por aí hoje nós vamos fazer uma trança a rabo de sereia é uma trança para criança porque hoje é dia das crianças no méxico feliz dia de los ninhos vamos lá eu vou começar com uma trança cascata de três mechas a trança cascata tem um vídeo no canal tá bom gente quem não sabe quem quiser aprender tem a trança cascata aqui no canal já eu vou pegar mechas fininhas porque porque a minha cascata o que descer aqui como cascata é que vai sair como o rabo de sereia então tem que ser as mechas bem fininhas tá eu fiz a minha cascata só até o meio da cabeça agora eu vou vim com outra cascata de lá pra cá agora em cada mexinha dessa eu vou passar um creme um livin livon lifonfon sei lá qualquer creminho assim pra não deixar frizz no cabelo mas eu vou passar só nas mexinhas nas cascatinhas só isso e eu volto já pronto já passei agora aqui o que que vamos fazer essas duas trancinhas tem que virar uma só e eu eu vou embutir essas mexinhas das cascata da cascata nessa trança que eu vou fazer então aqui eu tenho três mechas vai formar uma mexa aqui e sobra uma perninha a mesma coisa do outro lado então assim eu tenho novamente três perninhas para fazer uma trança normal puxei aqui e aqui já comecei a trancinha normal e agora eu vou adicionar a cascatinha nessa trança de cada lado um de lá outro de cá enquanto eu faço isso eu quero agradecer a daniele teixeira ela que sugeriu trança para criança e eu queria mandar um beijo para laura dibas também participa com os comentários aí no canal pessoal olha que linda que fica essa trança maravilhosa né aqui você coloca um enfeite que você quer se você quiser colocar enfeites aqui também na trança pontinhos de luz fica super bonito e se você gostou dessa trança compartilhe e mais uma vez feliz dia de los ninhos um beijo e até a próxima